Real Madrid, o maior da história. O Real Madrid está classificado para as semifinais da Champions. Na reedição da final de 2018, o Liverpool acabou pagando caros de novo. Piadoca pra você. E Salah e Mané deram aquela vazada. Já o Real abriu mão do Bale Chinelinho e escalou o Vini Júnior. O Vini Malvadeza, os Júnior da galera, pra passar o caminhão nos tontos em pleno Anfield. Será que esse é o ano da décima quarta, mesmo com o time do Real todo requentado? Desde a saída de Cristiano Ronaldo e a queda da Bastilha... Mentira. Isso não tem nada a ver com a queda da Bastilha. Eu só disse isso pra colocar um peso histórico na minha crônica. Vamos voltar. Três, dois, um... Foi. Desde a saída de Cristiano Ronaldo, o Madrid ainda não conseguiu encaixar um time digno de seu tamanho. Os merengues quase foram eliminados da fase de grupos desta Champions, o que daria o direito a uma vaga na Sul-Americana da Europa, um cigarro solto e a maior humilhação de sua história. Eles até conseguiram escapar do fiasco no começo da liga, mas a vergonha ficou garantida quando o Real foi eliminado da Copa do Rei para o Alcoyano, o time da 3ª Divisão Espanhola, que é mais desconhecido que figurante de novela da Record. Mesmo capenga, o Real Madrid continua sendo o maior, o melhor e o mais temido time do mundo. Essa história começou nos anos 1950, quando eles ganharam cinco Champions de uma vez só. Santiago Bernabéu, que era presidente do clube na época e ainda não tinha assumido sua forma de estádio, resolveu montar um time só com os Tchupi-Tchupi. Trouxe um tal de Puskas, que só fazia gol bonito e era conhecido como Dodô da Hungria. Di Stefano, um argentino com nome italiano que fez carreira na Espanha e acredito eu que devia ser chato pra c**** porque era argentino. E o Copa, que largou o trampo de chefão do Mário e se mudou pra Madrid. Essa piada é pros geeks. Só falei porque tá no texto aqui porque eu também não entendo. O Real conquistou a 6ª taça da Champions League já na temporada 65, 66, ou 65, 66, ou 65, 66. Mas ficou 32 anos sem levantar a orelhuda. 32 anos, São Paulinos. O Danilo tem 41. Só lembrando, voltando. Neste período, até times como o Nottingham Forest, o Aston Villa, o Feyenoord e o Estêua Bucarest foram campeões do torneio. Sem contar o Estrela Vermelha, que botou a Estrela Vermelha da Champions no peito em 1991 para Sofrimento dos Blancos. Sendo assim, podemos afirmar que a taça Guanabara é maior, 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 maior que a Champions. É verdade. Já a sétima Champions do Real chegou em 1998. O time tinha o brasileiro Roberto Carlos, o lateral esquerdo que jogava de atacante velocista nos games antigos. No plantel, ainda tinha Hierro, Raul e o volante redondo, que anos depois se tornaria atacante redondo com a chegada de Ronaldo. Mesmo campeão da Champions, o clube devia 278 milhões de euros e tinha o medo real de cruzeirar. Por isso, o ricaço espanhol, chamado Florentino Pérez, foi eleito presidente e resolveu comprar figo, já que era melhor para a receita do time do que o Zucker fazendo Mikatovich para Karembil. Eu não entendi isso aqui. Vamos lá, continua. Figo era jogador do Barcelona e foi o primeiro da história a vender direitos de imagem para um time. A ideia era contratar estrelas para fazer merchan, mas Milton Neves acabou renovando antes com a Band. Maravilhoso. Coisa mais linda, viu? Milton Neves renovou, gente. Mesmo endividado, o Real conseguiu ser campeão da Champions de novo em 2000, mas foi jogar o Mundial de Clubes no Japão e acabou perdendo o título para o Boca Juniors. Sim, o Boca é o campeão mundial de 2000. Os argentinos falam. Quem que é o campeão de 2000 para você? Você que decide. Por causa da derrota, Florentino Pérez decidiu reforçar o time com celebridades. Madonna foi a primeira contratada. Mentira, Madonna nunca foi contratada. Piadinha, vamos lá. Figo ganhou o melhor do mundo desbancando Zidane, que veio para o Real no ano seguinte. O contrato de Zidane falava que 90% dos direitos de imagem iam para o clube, que deve ter pensado na grana que podia ganhar com aquela careca e aquela monocelha. Um sex symbol, não? No primeiro ano, o francês já meteu um golaço de voleio na final da Champions, o que compensou a defasagem estética de sua aparência e trouxe o nono título da Liga para o Real em 2001. Na Copa de 2002, Ronaldo levou o Brasil ao penta e assombrou o mundo com aquele belo penteado frontal. Foi o encaixe perfeito com Zidane, que esbanjava falta de cabelo nas entradas, no melhor estilo, se cai de costas, bate a testa. O Real contratou o Ronaldo, mas precisava compensar a ausência de beleza. A solução foi David Beckham, que veio pronto para deixar a camisa pesada do Madrid mais galanteadora. Em campo, o time ficou bem bagunçado. Ronaldo, Raul, Zidane, Beckham, Figo, Cacilhas e Roberto Carlos eram titulares, mas ainda faltava uma peça fundamental entre os 11. William Arão. O técnico Mariano Garcia-Remont remou contra a Maré e resolveu colocar Beckham para jogar de volante. Infelizmente, ele perdeu o emprego e o Real trouxe um treinador de pulso, um líder de vestiário e coach de preeleção. O pô fechou luxa. Não deu chato, tá chato? Luxemburgo colocou Figo no banco e pôs o dinamarquês Gravenson de volante para levar díbre do Ronaldinho. Por causa disso, Figo vazou para a Inter. Ronaldo se mandou para o Milan, Zidane se aposentou e Beckham se mudou para Los Angeles para jogar em casa, ou seja, em Hollywood. A renovação do Real veio com Sérgio Ramos, Marcelo, Robinho e Pepe, o Lorde Alagoano, que era o verdadeiro King of Zaga. Mas a principal contratação veio de Manchester e devolveu a beleza que Beckham tinha levado embora. A beleza veio vindo, gente, é uma crescente. Não é porque ele estava assim numa... Ele ficou bonito depois, ele ficou bonito. Cristiano Ronaldo chegou junto com Benzema, Xabi Alonso e Kaká para continuar a fase sem títulos do time. O Real buscava a la décima, mas não engatava ali. Aí vieram Bale, Di Maria, Kedira, Modric e Coentrão, que dava gastrite de ver jogar. A Champions de 2013 e 2014 foi um atropelo até chegar na emocionante final contra o Atlético de Madrid, que teve gol de empate nos acréscimos, goleada na prorrogação e CR7 consagrado como o melhor do mundo mais lindo desde Fábio Cannavaro e Ronaldo Gaúcho. Sem precisar dar uma de Palmeiras e juntar Taça Brasil, Gomes Pedrosa e a Copa Dona Creuza, o Real chegou a 10 títulos na Champions League. Só que o clube ainda olhava para os 10 troféus na vitrine e achava pouco. Depois que o Barcelona ganhou a Champions seguinte, Zidane chegou para ser técnico e encarnar o estilo Tio Chico contra Tic-Tacca. Casimiro, que ainda era Casemarra, subiu para o time titular e virou Casemito. A 11ª foi nos pênaltis, de novo, em cima do Atlético de Madrid, provando que nenhum time de nome Atlético foi feito para ser grande. O redator é mineiro, tá bom, pessoal? Ele é de Minas Gerais. Briga com ele. Eu leio o texto aqui, gente. Só leio o texto. No ano seguinte, a taça número 12 veio com uma talagada de 4x1 em cima da Juventus na final. Teve até gol do Asensio, que é uma espécie de Vitor Bueno, só que espanhol e com grife. Mas o legal mesmo foi o título de 2007 e 2018, que fez o Real Madrid ser o primeiro tricampeão consecutivo da Champions do século e trocar a orelhuda da Champions pela taça das bolinhas da CBF. A campanha foi um passeio que deixou para trás PSG, Juventus, Bayern e o Pepe. A maior ameaça de um jogador para o próprio time desde Alex Muralha. Mas o Real não esperava que existisse uma versão de Muralha na Europa. Afinal, contra o Liverpool, tinha tudo para ser equilibrada e teve gol do Mané, bicicleta do Bale e Sérgio Ramos criando uma nova modalidade de luta livre. Mas a estrela da noite foi mesmo Carios. A pior atuação de um futebolista em rede mundial da história. A exemplo do arqueiro gremista Paulo Vitor, Carios saiu de camisa 1 da final para a porta da rua e segue até hoje sendo emprestado a juros altos para times alemães e turcos. Nossa, o Carios é muito tadinho. Muito tadinho. Tadinho demais, meu Deus. Depois de uma década de títulos, o Real Madrid aceitou vender o grande jogador daquela fase gloriosa, Keylor Navas. O tricampeão costaíquenho, sem grife, deu lugar a Courtois, um goleiro belga que, só por ser belga, já é uma eterna promessa. Cristiano Ronaldo também saiu e foi substituído por outro belga, que também chegou prometendo, mas só deu razar para o time em campo. Por sorte, o novo projeto do Real não é mais contratar estrelas galácticas, mas fabricar craques em casa. E esse é claramente o caso dos jovens madrilhenhos, Eder Militon, Reynier, Rodri e Vini Júnior. Essas crias das divisões de base do Real e legítimos espanhóis que prometem meter-lhe gole e levar o time para mais um título da Liga dos Campeões. Faltam só mais três jogos para o Real levantar a quarta taça continental em menos de dez anos e chegar em um nível que nenhum outro clube do mundo jamais alcançou. E aí? Esse ano é de novo do Real Madrid? Tchau, 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 tchau.